Teve um policial avaliado e ficou muito ruim de tirá-lo ali do ambiente, que era um ambiente hostil, não tínhamos munições suficientes, não tínhamos fuzil suficiente, o bop foi acionado. E como que chega o bop numa situação dessa? Chega, chega, chega daquilo. Ninguém sabe, ninguém sabe de onde, ninguém sabe de onde vem, quem chama, ninguém sabe de onde vem, quem chama e como que acaba. E os caras são simbicos.